Oi gente, tudo bem? O que você faria se de repente você se encontrasse numa situação de estresse? Fica comigo que vamos falar sobre isso aqui. Meu nome é Sônia Fernandes, sou neurologista, terapeuta com pós-graduação em neurociência. É matéria que me atrai enormemente, porque está relacionada com o dia a dia de tudo o quanto fazemos. Disponha-se a entender o que se passa aqui, que determina todo o nosso comportamento. A neurociência é uma ciência multidisciplinar, porque ela abrange toda a área do conhecimento, especificamente a medicina e a psicologia. E outras áreas, como a área de desenvolvimento humano, a neurofisiologia, a neuropatologia, a neuropsicologia, entre outras, né? E a neurociência estuda as nossas emoções e nos ensina a lidar com elas. Eu gostaria que você, se permitisse, ajudasse. Como alguém poderá me fazer essa pergunta? Como eu posso me ajudar? Eu posso ajudar vocês através de leituras, sugerindo filmes, matérias sobre o assunto. Mas se isso não lhe ajudar a ter um certo controle e um reconhecimento da emoção que está chegando e que você possa lidar direito com isso, a alternativa é procurar um terapeuta. E você? Já encontrou o seu terapeuta? A terapia, no caso, seria para que você lhe ajudar a ter a noção, o reconhecimento da emoção que está lhe invadindo e como você deverá reagir. Por exemplo, diante de uma situação de estresse, digamos que você vai ao cinema, estaciona seu carro um pouco adiante e na saída todos começam a procurar seus carros e você tem, o coração começa a acelerar, você começa a ter sudorese e naquilo tudo você apressa o passo para poder entrar no carro porque você está com a impressão de que está sendo seguido que tem um assaltante que vai lhe fazer algum mal. Você abre o seu carro, entra, dá a partida e vai embora. Olha para trás e viu que na realidade não era um assaltante, não havia nenhum assaltante perto de você ou atrás de você. Tudo era fruto da sua imaginação, quem sabe influenciado pela cena do filme que você viu ou algum trauma anterior que você tivesse. Então, se isso acontece com muita frequência, vira um transtorno de ansiedade a ponto de lhe prejudicar no dia a dia. E aí, claro, a indicação é procurar um terapeuta, fazer terapia. Eu lhe convido agora a curtir, dar um joinha na mãozinha que está assim e se inscrever no meu canal porque a ideia é fazer uma série de vídeos sobre neurociência no dia a dia, do que acontece conosco e com a nossa vida. Então, eu gostaria que vocês curtissem, me dissessem, curtindo, se gostaram ou não da ideia. Com isso, eu me despeço. Um beijo em todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus